O povo de Deus, mais uma vez aqui de rosto no pó, mais uma vez aqui se humilhando diante de Deus, amém? Meu Deus, nesse monte, pra liberar a vitória e o milagre, três vezes ao dia, né? O propósito de Daniel, não quebrei nenhum dia, e o nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado e engrandecido, tá? Na sua vida, em nome de Jesus, Senhor, Deus e Pai, abençoe a vida de cada um, Pai. Nesse propósito de Daniel, 21 dias, Pai, não deixa nenhum dos seus filhos envergonhado, Pai. Eu creio, Papai do Céu, Deus querido, que vai ter testemunhos tremendo, estarrecedores. Você vai ver Deus entrar na sua saúde, você vai ver Deus entrar nas suas finanças, você vai ver Deus entrar na sua área. Meu Deus amado, na sua vida profissional, vai ter testemunhos grandes e nenhum demônio, ninguém vai impedir o que Deus colocará nas suas mãos e na sua vida. Eu profetizo, tomo a posse em nome de Jesus e eu quero lembrar vocês, tá? Essa semana toda, eu tô dentro do Ministério da Nova Visão, profetizando a sua vida, amém?